Linda! Isso é bom demais! Ô pai! Você tem um olhar tão meio de menina, vai! Para, 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 seus lados juntam, meu menina, me alucina! Para, 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 eu sou o fumaça e vinte! Conquistar é para, 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 meu samba diferente vem pra arrasar seu jeito meigo! De samba, garota, me alucina, seu jeito meigo! De samba, garota, me alucina, vai! Para, 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 barata, 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 você tem um olhar tão meio de menina! Para, 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 seus lados juntam, meu menina, me alucina! Para, 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 eu sou o fumaça e vinte conquistar! Para, 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 meu samba diferente vem pra arrasar seu jeito meigo! De samba, garota, me alucina, seu jeito meigo! De samba, garota, me alucina, diz! Para, 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 barata, 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 você tem um olhar tão meio de menina! Para, 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 barata, 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 barata De samba, garota, me alucina, vai, barabara, 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 é, barabara, 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 barabara Que coisa linda! Isso é bom demais, ô pai! Barabara, 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 você tem um olhar tão meio de menina, vai, barabara, barabara Seus lábios juntam, meu menina, me alucina, barabara, barabara, eu sou o fumaça e vem te conquistar, é, barabara, barabara Meu samba diferente vem pra arrasar, seu jeito meigo, ô, de samba, garota, me alucina, seu jeito meigo, ô, de samba, garota, me alucina, vai, barabara, 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 lindo! Barabara, você tem um olhar tão meio de menina, barabara, barabara, seus lábios juntam, meu menina, me alucina, barabara, 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 eu sou o fumaça e vem te conquistar, é, barabara, 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 meu samba é diferente Atenção! A nossa próxima atração é uma produção independente. As informações nela expressas, convidados e participante e todo o conteúdo são de total responsabilidade do apresentador ou do contratante do horário a ser exibido. Sem vínculo nenhum empregativo com a emissora. E vamos aqui ao vivo, meu povo! Vai! Você tem um olhar tão meio de menina. Vai! Para, 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 seus lábios juntam, meu menina, me alucina. Para, 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 eu sou o fumaça e vim te conquistar. Para, 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 meu samba diferente vem pra arrasar seu jeito meigo. De samba, garota, me alucina. Seu jeito meigo, de samba, garota, me alucina. Vai! Para, 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 para. Você tem um olho tão meigo de menina Barabara, barabara Seus lábios juntam, meu menina, me alucina Barabara, barabara Eu sou o fumaça e venti que está Barabara, barabara Meu samba é diferente, vem pra arrasar Seu jeito meigo De samba, garota, me alucina Seu jeito meigo De samba, garota, me alucina Diz barabara, barabara Barabara, barabara Barabara e barabara Barabara, barabara Você tem um olho tão meigo de menina Barabara, barabara Seus lábios juntam, meu menina, me alucina Barabara e barabara Eu sou o fumaça e venti que está Barabara, barabara Meu samba é diferente, vem pra arrasar Seu jeito meigo De samba, garota, me alucina De samba, garota, me alucina De samba, garota, me alucina Vai, barabara E barabara Barabara, barabara É, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara Que coisa linda! Brasil! Isso, meu povo! Obrigado! Bem-vindo a mais um show do Fumaça Pessoal, e hoje o show está a 10 Aliás, quem vai estar aqui hoje é a Anaí 10 É, e temos muitas coisas hoje Muitas atrações, muitas novidades Fala nisso, pessoal! Obrigado! Hoje, eu atingi o meu primeiro programa Mais de mil visualizações no YouTube Sério, ô meu povo, eu estou feliz Sério, e fora isso, está aumentando muito Os inscritos no meu canal, lá no Face Ó pessoal, meu Facebook Fumaça com PH P-H-U-M-A-C-A Tá bom? Estou lá no Face E meu YouTube também Fumaça com PH P-H-U-M-A-C-A Tá bom? Vai lá! Adicione eu lá! E meu povo! Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ver Fumaça E pagode com os manos Daqui a pouco a gente volta Obrigado, meu povo! E vamos lá! Solta aí, meu diretor! Aí, ó! Cadê eu? Estou aqui, ó! Meu povo! Vamos cantar uma musiquinha? Vamos cantar uma musiquinha, ó! Geralmente essa eu deixo para o fim do show Mas eu vou cantar agora aqui, ó! Vamos de Racionais? Vamos lá, meu povo! Vixe! Muita treta, hein? E ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela surgiu Sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Não voltou Não voltou Um homem na estrada Recomeça a sua vida Sua finalidade A sua liberdade Que foi perdida Subtraída E quer provar Se mesmo que realmente mudou Que se recuperou E quer viver em paz Não olhar para trás Dizer ao crime Nunca mais Por sua infância Não foi uma de rosas, não Dá fé bem Nem pensas dolorosas Então, sim Ganhar dinheiro Ficar rico Enfim Muitos morreram, sim Sonhando alta Me digam Quem é feliz Quem não se desespera Vendo nascer seu filho No verso da miséria Um lugar onde só tinha Como atração O bar E o candomblé Pra se tomar a benção Esse é o papo da história Que bombeça é a conta Vai! Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou E não voltou, não Equilibrado num barco Como do ar Acabado e sujo Porém, seu único lado Seu bem e seu refúgio Cheiro horrível De visto no citaço Por cima ou pro baixo Se chover, será fatal Um pedaço do inferno Aqui é Onde eu estou Até a EPGE passou aqui E nunca mais voltou, não Númerou os barracos Fez um mapa de perguntas Logo depois esqueceram Acharam uma mina morta e estupada Devia estar com muita raiva Mano, quanta palavra Estava irreconhecível Seu rosto desfigurado Deu meado de um O país estava lá Coberto com lençol Ressecado pelo sol Jocado E em mim ele estava Só dez horas atrasado Sim Ganha dinheiro Fica rico em fim Quero que meu filho Nem se livre daqui Tenha uma vida segura Não quero que ele cresça Com oitão na cintura E uma pentei na cabeça O resto da madrugada Sem dormir ele pensa O que fazer para sair dessa situação Desempregado Então Uma reputação Viveu na detenção Ninguém confia não E a vida desse homem Para sempre foi danificado Ela partiu Partiu E nunca mais voltou E não voltou não Não voltou Ela sumiu Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou E não voltou não Não voltou Assaltos na redonteza Levantaram suspeitos Logo acusaram a baixada Para variar E o boato é que corre É que esse homem está Com o seu nome lá Na lista dos suspeitos Pega nada na parede do bar A noite chega o crime Sem eu no ar E ele sem desconfiar De nada Vai dormir tranquilamente Vai na calada Carvalharam seus assuntos Como se fosse uma doença Incurável No seu prazo a tatuagem É uma passagem O 5-7 na lei No seu lado não tem mais ninguém A justiça criminal é implacável Tiram sua liberdade Família imoral Mesmo longe do sistema carcerário Te chamaram pra sempre De ex-presidiário Não confiam na polícia Se eles me acham Baleado na calçada Chutam minha cara E gospe em mim É Eu sangraria até a morte Já era um abraço Por isso a minha segura Baixa aí pessoal É madrugada É madrugada Parece que está tudo normal Mas esse homem desperta Pressentindo o mal Muitos cachorros latinos Ele acorda ouvindo Barulho de carro E passos no quintal A vizinha se está calada E insegura Premeditando um final Que já conhecem bem Na madrugada da favela Não existe eleis Talvez a lei do silêncio Talvez vão invadir o seu barraco É a polícia Vieram pra arregaçar Cheio de ódio e malícia Filhos da puta Comedores de caniça Já deram minha sentença E eu nem tava na treta Não sou um pouco E já vieram muito louco Matando a crocodilagem Não vão perder viagem Vim de casa lá fora Diversos calibres E eu apenas Uma treze tiros automática Sou eu mesmo e eu Meu Deus e meu orixá No primeiro barulho Eu vou atirar Se eles me pegam Meu filho fica sem ninguém O que eles querem Mais um pretinho na Febem Sim, ganhar dinheiro Ficar rico, enfim A gente sonha a vida inteira E só acorda no fim E a perda de folhotar Não dá mais tempo pra nada Não vai Ela partiu Partiu E nunca mais voltou E não voltou, não Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Não voltou Não voltou Ela partiu Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou E nunca mais voltou Não voltou Isso Isso é pagode com os manos Meu povo Se você quiser contratar Os pagodes com o mano É só ligar na Edclé Produção 33410229 DDD11, tá? Se você quiser levar pra sua cidade O show do fumaça Com todo mundo Só ligar pra gente E pessoal Promoção 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 No mercado mineiro Mineiro Aquele abraço Olha só Bolacha Deixa eu chegar mais pertinho Aqui ó Pra vocês verem Virela Pessoal 2,79 Bolacha Virela Lá do mercado mineiro Tá bom? Olha só E hoje Só pra quem viu o programa Uma super promoção Lá ó Pessoal Milharina Xodó Show de bola Pra você poder fazer Polenta Migalzinho Um real Um real Meu povo Um real Preço inacreditável No mercado mineiro Mostra pra mim Oi pessoal Tudo bem? Deixa aqui Eu tô no Mercado do mineiro Aqui na rua Dos estudantes 544 aqui ó Um dos patrocinadores Do programa Né mineiro? Aqui ó Manda um oi aqui Mineiro O povo aqui ó E ele É um dos apoiadores Do show do fumaça Então meu povo Não esqueça Toda segunda-feira A gente tá aí ó Obrigado meu povo Dá aquele oi mineiro Qual que é o endereço? Fala aí pra mim mineiro Estudante 544 Aí ó Que coisa boa Obrigado meu povo É assim meu povo O que acontece? E agora Com vocês Vai tá aqui no palco Minha amiga Naí 10 Primeiro Ela vai cantar uma música E depois a gente tem Aquele conversa Maravilhosa com ela Cadê? Naí 10 Por gentileza Vem vindo ao palco Pode pegar o microfone Naí Por gentileza Opa Que coisa boa Ô meu pai do céu É prazer É o meu Boa tarde Boa tarde Naí 10 Muita satisfação Pessoal Lembrando Todo mundo fez teste do covid Um monte de coisa Apesar que no Rio de Janeiro Não é mais obrigatório O uso de máscara Né? No Rio de Janeiro Foi aprovado hoje Eu vi falar É Mas aqui todo mundo ainda tá fazendo E tudo bem Naí? Tá tudo bem Mas acontece que a gente lá Nos metrô Nos treinos Tá de máscara E eu tô com minha máscara Mas agora eu tô falando E você vai me permitir Porque eu estou muito saudável Com as três vacinas Ó tô chique É Que coisa boa Então Naí Vamos cantar primeiro E depois a gente tem aquele bate-papo gostoso Vamos Com certeza Opa Meu diretor Beleza Muito obrigada Aí Essa é a Naí Eu estou aqui Gente A minha música de carreira Homenagem aos bombeiros Em um grande desespero Quem nos socorrerá Chama-se logo os bombeiros Em minutos chegará Só correndo os aflitos Para as vidas salvar E vão nos bancos de sangue Para seu sangue doar E vão nos bancos de sangue Para seu sangue doar Salve, salve Os bombeiros Do nosso imenso Brasil São heróis e valorosos Dessa mágia maronil Arriscando as suas vidas Deixando o povo feliz Essa é minha homenagem Aos heróis do meu país Essa é minha homenagem Aos heróis do meu país Nas funduras, nas alturas Eles vão encorajados Salva as vidas em perigos Nas estradas acidentadas Entram nos grandes incêndios Protegidos por Jesus Até salvando animais E mulheres pra dar a luz Até salvando animais E mulheres pra dar a luz Salve, salve Os bombeiros Do nosso imenso Brasil São heróis e valorosos Dessa pátria maronil Arriscando as suas vidas Deixando o povo feliz Esta é minha homenagem Aos heróis do meu país Esta é minha homenagem Como que é o nome dessa música? Homenagem aos bombeiros Isso, como que é? Homenagem aos bombeiros Aí, nosso bombeiro do Brasil A Naí 10 Fez essa linda homenagem pra vocês Que coisa boa Com certeza Oh meu pai do céu Com certeza Naí Vamos cantar mais uma musiquinha? Pode ir lá Aí, olha que coisa boa Com certeza São 38 músicas gravadas Quantas? Vem tudo dançar Quem tá chegando É a nova onda do forró Com a Naí 10 Tudo vai ficar melhor Quem tá sentado Ouve o som e se levanta Dança papai Dança mamãe Dança criança E a menina que estava Tão quietinha Logo fica acenhadinha E também entra na dança Vai, vai Vai remexendo o popoção No swingado Bem no meio do salão Todos curtindo Esse som que contagia Com a Naí 10 Qual que é festa É alegria Vai, vai Vai remexendo o popoção Mete, remexe o popoção Sua cintura de pilão Bate, galera Bate na palma da mão Nesse swing Que é pura emoção Remexe Não quero ver ninguém parar Swingar Bota a morena pra dançar Juntinhos É bem melhor do que essa só Todos curtindo A nova onda do forró Remexe Não quero ver ninguém parar Swingar Bota a morena pra dançar Juntinhos É bem melhor do que essa só Todos curtindo A nova onda do forró Presta atenção no que agora eu vou falar E nesse som quero ver todos dançar Quem tá chegando é nova onda do forró Com a Naí 10 tudo vai ficar melhor Quem tá sentado ouve o som e se levanta Dança papai, dança mamãe, dança criança E a menina que estava tão quietinha Logo fica assenhadinha E também entra na dança Vai, vai Vai remexendo por porção No swingado bem no meio do salão Todos curtindo Esse soco é contagia Quando a Naí 10 Toca é festa e alegria Vai, vai Vai remexendo por porção Mexe, remexe Essa cintura de pilão Bate, galera Bate na palma da mão Nesse swing Que é pura emoção Remexe Não quero ver ninguém parar Swingar Bota a morena pra dançar Juntinhos É bem melhor do que essa só Todos curtindo A nova onda do forró Remexe Não quero ver ninguém parar Swingar Bota a morena pra dançar Juntinhos É bem melhor do que essa só Todos curtindo A nova onda do forró Aí, ó meu povo É desse Brasil Isso é Oi Isso é bom demais É bom demais Isso aí Você vai voltar daqui a pouco Pra cantar mais, tá bom? E agora Deixa eu faturar Pode ir lá Vamos lá faturar É Volta pro banquinho Meu povo Em falar nisso Não sei se vocês já viram aqui No canal Ricos Tanto no meu programa Um negócio fechado É Ó Quem quiser ir lá Eu gravo lá toda quarta-feira Na Livraria São Paulo Avenida São João Número 284 Ao lado do Correio Central Sabe ali aquele Correio Central Bonitão No Vale da Anhangabaú Gravo lá, tá meu povo? Ó O site É LivrariaSãoPaulo.com.br Meu diretor Dá aquele chamadinho Lá na Livraria São Paulo E hoje tem episódio Inédito aqui, tá bom? Depois do show do Fumaça Fica no canal Ricos Que vocês vão ver Episódio inédito Do negócio fechado Mostra aí meu diretor Oi meu povo Tudo bem? Ó Eu tô aqui em plena São João Aqui Olha só No Vale da Anhangabaú Na Praça das Artes E aqui ó Meu povo É a Revistaria São Paulo Onde que é feito o programa Negócio Fechado E não esqueça Depois do show do Fumaça Negócio Fechado No canal Ricos Aí meu povo Negócio Fechado Tá bom? Vamos lá E falar nisso Eu quero mandar um abraço aqui Pro Jornal do Centro em Foco Tá bom? O show do Fumaça Vai tá mês que vem No Jornal Centro em Foco Aí ó A Livraria São Paulo Também tá aqui Tá meu povo? Vocês vão ver o jornalzinho Centro em Foco Muito bom E também a gente vai tá lá no Jornal do Cambuci Grande abraço Grande parceiro Ô meu pai do céu Deus da época que eu tinha loja Sempre anunciei no Jornal do Cambuci E o show do Fumaça vai tá lá Tá bom? Ó meu povo Em falar nisso Vamos de açaí Ó O melhor açaí de São Paulo Ô meu pai do céu Fui lá semana passada Muito bom E hoje vou lá de novo Quer ver? Vamos mostrar Vamos mostrar o açaí do Hélio aí ó Hélio Aquele abraço Vamos lá o açaí do Hélio Olá tudo bem meu povo? Ó Eu tô aqui no açaí do Hélio Diretamente aqui ó Pro show do Fumaça Um dos melhores açaí de São Paulo Né Hélio? Você que tá falando do Fumaça Falou certinho O melhor açaí que para a galera Certo? É aqui ó Deixa eu mostrar aqui sim Ó pessoal Açaí do Hélio Ali já tá o telefone Depois vou tá na tela também aqui ó E qual que é o endereço Hélio? Fala pra mim Rua Barão de Iguape 848 Liberdade São Paulo É Esse é o Hélio Olha só que coisa linda aqui ó Sempre cheio Ô meu pai do céu Aqui olha só Então meu povo Não esqueça Pra vir comer aquele açaí gostoso Show de bola Fala aí Hélio de novo o endereço Rua Barão de Iguape 848 Fumaça Chega junto Liberdade Fechou Ó que coisa linda meu povo Opa E agora Vamos tá ao vivo aqui com um cantor sensacional Caiu? Puxa Tá aí? Chama ele Ele vai tá aqui Sou de boa meu querido Olá Fumaça Tudo na paz Graças a Deus Melhor agora falando com você Ô meu pai do céu Já deixa o Instagram aí pro povo seguir Olha tem nosso site Nosso site oficial Que é o www.velasque.com Lá você encontra o Instagram O Youtube Que é o Velasque Oficial E tem trabalho novo na área Nós estamos lançando aí CD novo 2022 Show É um CD De música brasileira De samba De sertanejo De forró Enfim Essas são minhas raízes Aí que coisa boa Ele vai vir aqui meu povo Quanto que você vai vir aqui? Vou tá aí ao vivo com você Eu tô preparando É Hoje é meio dia de descanso Porque ainda tô em ritmo de carnaval Trabalhei todos os dias de carnaval Graças a Deus É Hoje é Até ontem eu tive show Numa Raqueche Clube Moema Mas É Tô me preparando agora Pra sair na Gaviões da Fiel Agora em abril E na Tom Maior também Escola de samba no Sambódromo Ah Gaviões é show Já desfilei muito Já ensaiei muito na Gaviões Gaviões? Ó meu pai do céu Gaviões é show de bola E qual que você vai vir aqui? Pois é Eu vou tá na Tom Maior também Ah Tom Maior também já saí Rogério Aquele abraço pra você meu amigo Já saí lá tocando caixa Tac 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 É bom É bom Meu querido Já deixou o telefone pra contato aí? Ó Quem quiser contratar o show dele Fala aí o telefone O telefone é 011-983-54-8764 Lembrando Fumaça Que eu tô com a música nova de lançamento Que chama-se Apenas Gratidão Depois dessa pandemia toda Eu hei de ver o sol Quando essa tempestade passar Um dia novo há de chegar Há de chegar Um dia novo há de chegar Depois dessa pandemia A gente só tem que agradecer a Deus Que estarmos vivos Que estarmos trabalhando Que estarmos recomeçando Com muita fé E com energia boa Que é isso que o mundo precisa Aí Ó Se você já mandar o link Com o meu diretor Eu vou passar um pedacinho Do seu clipe Já manda já pra ele Que eu vou passar um pedaço Do seu clipe daqui a pouco Tá bom? Pessoal Vou te mandar Daqui a pouco Vamos ver o clipe dele Ó E eu vou tá agendando aí com você Pra tá aí pessoalmente No seu palco Parabenizando o seu programa E sua produção Porque É show Você veio pra somar Você veio pra fazer a diferença Parabéns Obrigado meu querido Que pena que eu não fico vermelho Porque senão agora Eu ia tá todo vermelho Ô meu pai do céu Que coisa boa Mas nosso sangue é vermelho Nós somos filhos de um Deus só Somos todos vermelhos Muito obrigado Não é vermelho de vergonha De você me elogiando assim Não Isso não é vergonha Isso é dignidade Porque você é um cara Que batalha tanto Você é talentoso Você é generoso Que papai do céu Te ilumine sempre Amém A todos nós Meu querido E pode mandar daqui a pouco Ricos Coloca o clipe dele Obrigado meu querido Apenas gratidão Gratidão Obrigadão E meu povo Já falei já do açaí do hélio Já falei já do mercado do mineiro Agora Ricos Coloca o meu novo patrocinador Pessoal Estamos de patrocinador novo Show de bola Quer ver? Coloca aí meu novo patrocinador Daqui a pouco eu falo um pouquinho Sobre ele É Tabacaria Loja de conveniência Bebidas Lá E Itaquera Show de bola Que bonito cantinho Opa Pessoal E é o seguinte Lá Casa Nova Reformada É do irmão do Laos Bar Tá Esse daí Aí Cezinha Chega o bar do cabecinho Já vai aqui Ó Vai vendo aí ó Os assentos tipo McDonald's Da hora Tal Os bagunhas Mesinha pra Narguile Ou Narguilê Pros francês Certo mano Aqui ó Dono do bar Fala aí Rafael Show de bola Ô patrão Satisfação e copo Pra gente tomar uma Dá gelada Uma humildade esse rapaz Amigo dele aí Tá morrendo Cachaceiro Esses aí Já tá morrendo Certo aí Mesinhas Ó Agora nova parte da cozinha Cara Que bagulho louco Que tá ó Portinha aqui ó Lembra do cabecinha Você acha que tinha essas coisas Ó a portinha ó Fechada Abre aqui mano ó Balcãozinho lá Que você vê tudo lá fora Onde você tava Duas geladeiras Show de bola Ó Que bonito cantinho Aí meu povo Novo patrocinador Esse daqui É irmão do Ricardo do Laos Bar Tá meu povo Show de bola E lá a casa tá bonita Tá toda reformada E o Logo mais Fumaça também vai tocar lá Meu povo Fumaça vai tá tocando aí Itaquera Tá bom E falar em tocar Meu povo Deixa eu mandar um abraço aqui ó Pro É Mercedão Show Lá tem banho Banho de piscina Todo dia A partir das 10 horas Música ao vivo Também vou tocar lá Lá foi o aniversário Da Anaí 10 Ficou muito show Mais de 37 cantores Foram lá prestigiar O aniversário dela Ficou muito show Ó pessoal Eu Macedão Vou deixar o telefone Se você quiser Ir lá Agendar Marcar pra fazer sua festa lá Muito show de bola lá Vou deixar o telefone 9 5449 7015 Tá bom Cadê aquele Clim Clim Meu patrão Aí ó Não tem Então tá bom Vai lá no Macedão Tá bom E meu povo Vamos chamar A Anaí 10 de novo aqui Pra cantar mais uma musiquinha Vem cá Anaí Microfone Vamos perguntar Como que foi o aniversário Dela lá E como foi seu aniversário Lá do Macedão Foi Maravilhoso Eu sou suspeita de falar Né A gente aí com 30 Foi marcado 37 artistas Não Três faltaram Mas ficou 34 no palco Coisa mais linda do mundo Viu Foi muito gratificante Gente Eu tô aqui Já com o nosso Fumaça Que é realmente Uma potência Aqui no palco Nos estúdios É aquela bagagem Que eu fiz aquele videozinho Já mandei pra vocês Ele realmente é muito inteligente É um ser humano Muito bacana E o que eu tô aqui Também É pra divulgar O meu trabalho Juntamente com todos vocês Marcos Alemão Aí Nosso dia 20 Eu estarei na passarela Agradecendo também Ao Heitor Vargas A minha coroa E a minha faixa de princesa Que eu ganhei Com aquela festa linda Na TV Curuçá Com a presença de muitos artistas amigos Show Gente Eu só tenho a agradecer Agradecer a produção Do Ratinho O Ratinho Com a sua produção Que tem sempre Sempre Me convidado E eu tenho cantado Bastante ali Olha A minha vida É artística Tá linda Ai Que coisa boa E tô aqui no brilho Agora vamos ver Anai 10 cantando mais uma música Anai 10 O palco é seu E você é nota 10 Ô meu pai do céu Maravilha Estamos aqui Músicas pra você Vamos de Dom Juan E eu quero fazer um clipe aqui Com essa música Ai Que coisa boa Você vai ser meu Dom Juan Ô meu pai do céu Ai eu já tô convidado já Essa música é linda gente Linda, linda, linda Música 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 Construir castelo numa base de areia Música Com promessas que um dia você me fez Inocente bomba que caí na sua teia Fiquei presa em suas mentiras Que dos seus lábios escutei Vim com o fogo e você com água Então encheu meu coração de mágoa E despertou a chama de um amor Que só me fez sofrer Eu quis romance e você aventuras E transformou a razão em loucuras Te amei mas hoje vejo minha vida Melhor sem você Quanto tempo perdido Quanto tempo perdido Se fez de amigo Prometendo amor Vez como o Dom Juan Me ganhou com palavras Depois se afastou Você foi tão covarde Porque despertou este meu sentimento Se só queria brincar com meu coração Apenas foi um momento Você foi o Dom Juan Me ganhou com palavras Mentiras E depois se afastou Mas hoje Eu estou muito bem sem você Ah Sim Sem você Se só o fogo e você com água Então encheu meu coração de mágoa E despertou a chama de um amor Que só me fez sofrer Eu quis romance e você aventuras E transformou a razão em loucuras Te amei mas hoje vejo minha vida Melhor sem você Quanto tempo perdido Se fez de amigo Prometendo amor Fez como o Dom Juan Me ganhou com palavras Depois se afastou Você foi tão covarde Porque despertou este meu sentimento Se só queria brincar com meu coração Apenas foi um momento Quanto tempo perdido Se fez de amigo Prometendo amor Prometendo amor Fez como o Dom Juan Me ganhou com palavras Depois se afastou Você foi tão covarde Porque despertou este meu sentimento Se só queria brincar com meu coração Apenas foi um momento Se só queria brincar com meu coração Apenas foi um momento Eita, coisa boa! E aí? E aí, ó! Só tem uma... A tela tá meia preta Oi! Beleza? Aí, ó! Que coisa boa! Muitas alegrias Muito prazer de estar no seu programa Fumaça Eu que agradeço Eu muito te agradeço pelo convite E vou trazer mais amigos artistas Tá bom? Aí, ó! Na E10 Você volta daqui a pouquinho de novo Para cantar mais uma música Maravilha! Estou aqui Hoje é o meu especial mesmo, né? Aí, ó! Que coisa boa! Aqui eu mando No mês da mulher especial Eu sempre me sinto Aí, ó! Beleza! Que coisa boa! Bacana! Pessoal! Vamos falar do Laudes? Abre a... Oi? Ó, Breno! Bruno Bento! Vamos entrar com o Bruno Bento do futebol? Ah, então, Bruno! Estamos juntos aí, ó! Já se liga já Para você vir com o Futebol Realidade Falando de Futebol de Várzea Meu povo! Vou ter um quadro aqui, ó! Com o Bruno Bento Para poder falar de futebol Ele é dono do canal Futebol Realidade E ele vai estar aqui também toda segunda Para poder falar um pouquinho Sobre futebol Principalmente futebol de Várzea, tá, meu povo? Que é uma coisa que eu gosto Não sei se eu já falei para vocês Que eu sou mestre de bateria Dos Juventus do Glicério Da Liberdade, né, meu povo? É, eu sou mestre de bateria de lá Então, vamos estar lá E falar nesse domingo Agora tem jogo Meu presidente Tomo junto Estou aí domingo, tá? E o Bruno Bento já está online? Já? Meu diretor? Cada vez que você está na direita Está no foco Ah! Bruno! Ao vivo aqui, ó! Recada ao vivo! Cadê você, meu amigo? Volta para a posição Já tomo online! Já tomo ligado! Meu povo E falar nisso, ó Só que eu estou aqui Vamos mudar um pouquinho de assunto Pessoal, vocês têm até dia 4 de maio Para poder regularizar o título de eleitor de vocês Tá bom? Eu falo muito isso daí Porque A gente tem que fazer política Política Falar que nem minha amiga Soninha A política está no ar que você respira Está na água que você bebe Está na comida que você come Então tudo envolve política Então, meu povo Presta atenção Regularize o título Até 4 de maio, tá bom? Para a gente poder votar nas pessoas certas Para poder mudar a nossa comunidade Igual Pega Não sei se vocês sabem Eu sou ali da região central De São Paulo Moro ali na Liberdade No glicério Tem muito alagamento E tem umas caçambas de lixo Que a prefeitura coloca Tiraram a caçamba do centro todinho Quase todo lugar do centro Estão tirando as caçambas Isso daí Faz os lixos para o bueiro Faz ter mais enchente Um monte de coisa Então eu sei que o povo me assiste Porque eu tenho um pouquinho De envolvimento com política Tenho aqui na minha agenda O telefone Do subprefeito de São Paulo Tem telefone de muita gente De cidadania Que é meu partido Então meu povo Vamos lá Vamos ver esses negócios da caçamba Porque senão eu vou ser obrigado A fazer um videozinho E ficar aí Mostrando para o povo Tá bom? Eu não quero fazer vídeo Eu acho que só aqui Vai adiantar Para vocês colocarem Caçamba lá no bairro E o Bruno Está online? Aí ó Manda o Bruno aí E aí meu brother Como que você está Bruno? Esse é o Bruno do futebol Eu estou melhor agora Falando com vocês Aí ó E conta o que de novo aí Bruno? Cara Futebol é realidade Sempre que eu serei mencionado aqui Eu vou falar com muita propriedade Da parte do esporte Né? Hoje a gente vai falar O que eu teria para falar para você Cara É de coisas do futebol Da Várzea Né? Show! É de coisas do futebol É... Cara... É... A MP São coisas do nosso país E futuras estão perdendo esse... É... Como é que eu posso dizer? Esse prestígio De uma raiz De uma identidade Que o país criou Que é uma identidade natural Você vê É o funk É... Um monte de coisas assim Que vem fora É... E o futebol E o futebol Hoje Você vê Até no profissional No futebol profissional Você vê Os europeus Estão apresentando Um futebol melhor Do que o nosso Mas só que Mas aí um pouquinho Do contexto Aonde É... É... Ó Teve um probleminha lá Mas Foi lá Pessoal É o seguinte A partir da semana que vem O Bruno Bento Ele vai tá Fumar Fumar Você Meu Fumar Ele tá jogando Os melhores Que o brasileiro Ele dá infraestrutura Pra isso E agora Falando da A vara Os Cães Algares Estão colocando Suas Ô Bruno Vou fazer o seguinte Alguns Vou fazer o seguinte A transmissão aqui Tá meio falhando Tá meio ruim Mas Mas tá A gente volta Esse é o Bruno Bento Obrigado Bruno Meu brother Já se prepara Pra semana que vem A cidade Qualquer Que chama Fechou Ó E semana que vem O Bruno vai tá aqui Falando De futebol Realidade De futebol De rua O futebol De várzea Que é aquele futebol Que enche a gente De orgulho Ô meu pai do céu E fala nisso Mandando outro Beijo Outro abraço Pro Juventus Opa Aquele abraço Pro Edson Soares E meu povo Deixa eu mandar um beijo Aqui Pra minha Amiga Pra amada do Brasil Ô meu pai do céu É desse jeito É desse modelo Pessoal Todo sábado Aqui ó Aqui ó No canal Ricos Aqui ó Canal Ricos Tá Ela tá aqui Todo sábado A partir Das 15 horas Acertei o horário Isso A partir das 15 horas A amada do Brasil Tá aqui ó Cantando Brincando Brincando Pulando Cantando A música Eu sou Amada Ô amada Do senhor É meu povo É desse jeito É desse modelo Ó meu povo Vim falar nisso Deixa eu falar um pouquinho De canal Ricos Mas antes disso Daí Vou fazer o seguinte Alexia Abri TV Ao vivo Alexia Abri Canal Dezoito Meu povo Acabei de abrir O monte de Alexia Aí Olha só Que coisa boa Se você tá aí ó Vê Canal Ricos Canal dezoito Tá bom E a gente Aqui o Canal Ricos Tá mais de 500 Meu diretor Como que é o nome do negócio Tá mais de 500 Do quê? Oi Fumaça Boa tarde Pra todos que estão assistindo O Canal Ricos Aí o programa Show do Fumaça Dona Nair 10 Também A convidada Do Fumaça Especial Hoje Show Fumaça Você pode entrar Hoje Qualquer pessoa Que tiver um TV Box Tiver uma Smart TV Ele vai poder assistir o Canal Ricos Ele vai poder assistir o Canal Ricos Através dos Edons Parceiros Nós estamos totalizando hoje Mais de 500 Edons No Brasil E fora do Brasil Show Para quem não tem algum Edons Ele pode baixar também Ele pode baixar também Nos repositórios No Brasil O maior repositório É o Vikings A gente tá em todos Qualquer Edons Que você baixar do Vikings O Canal Ricos Tá presente Você que mora em O MC Kevin Daqui a pouco Eu vou mostrar Ele ali Ele vai tocar no Laudes Sim Tranquilo Alô Kelvin E você que tá em Portugal Espanha Ou qualquer outro lugar Você pode baixar também O Flecha Negra O repositório Flecha Negra Também O Canal Ricos Tá presente em todos Aí O Flecha Negra E é isso aí Fumaça Amada do Brasil Tá mandando um abraço Aqui pra você Aí Que coisa boa E falando Já que o Kelvin Tá aí Mostra pra mim Ele lá no Laudes Bar Como que vai ser Agora Aí Muito bom Ele vai tá tocando Lá do Laudes Tá pessoal Semana que vem Aqui ó No Laudes aqui Quer ver Daqui a pouco Vai mais um pouquinho A tela Aí ó Da Marja Produções Aí ó Marja Produções Sábado Dia Doze do Três Às vinte e duas horas Vai tá lá Todo mundo Vai tá MC Kelvin Lelo Vai tá o Montana Vai tá o DJ Tucano Gente boa o DJ Tucano Ô gente boa pra caramba Vai tá Todo mundo que tá aí no cartaz Tá bom Meu povo Tem um vídeo dele falando comigo Aqui Eu e o Kevin do lado Tenho aí meu diretor Tá eu no lado do Kevin Manda ele na tela aí ó Pra ver Pessoal Não esqueça Dia doze do três Lá do Laudes Bar Meu povo Eu e o MC Kelvin Aqui ó No Laudes Bar Aqui ó De verdade E Kelvin Fala aí Você vai tá segunda no meu programa No Guapera lá no Show do Fumaça Eu DJ Michel Tron A produtora Masha E vários outros artistas Espeça Ó E show dele aqui no Laudes aqui ó Ricardo Todo mundo Sabadão dia doze Sabadão dia doze De verdade Laudes Aí meu povo Sabadão dia doze Cadê a minha pra mim Meu diretor A tela aqui ó Eu gosto de tela aberta Laudes Bar Aqui ó Tá bom meu povo Show Vocês tem que ir lá Aí ó MC Kelvin Aí ó E pessoal Agora A gente vai ter aquele Aquela hora que eu dou muita risada Que eu adoro Que eu amo A hora Do Edson Sobral Ô meu pai do céu Como que eu gosto de dar risada Meu diretor Solta o Edson pra mim Opa Que coisa boa Ah E aê Ó Tem até Tudo pronto O clipe do Verás Tá pronto Tá mais fácil Ah O Edson tá vindo aí ó Edson Sobral Ô meu pai do céu Ele São Os meninos Ô meu pai Como que eu gosto Como que eu dou risada Como que eu dou muita risada com ele Vamos lá Show Bom Bom O meu nome é Edson Sobral E Sobral é de descendência portuguesa Família Sobral vivia numa região de Portugal Uma cidade que lá se chamam de província Chamada Trás dos Montes Vocês percebam como o pessoal já tinha vergonha da família né Ficava em Trás dos Montes Não ficava nem do lado e nem na frente Ficava em Trás dos Montes Uma parte dessa família veio pro Brasil Chegando no Brasil eles se dividiram Uma parte foi pro Ceará Onde fundaram a cidade de Sobral No Ceará Onde nasceu o grande comediante Renato Aragão E a outra parte foi pra Lagoza Uma cidade chamada Pindoba Grande Que é a cidade dos meus pais e da minha família O primeiro que chegou na Pindoba Grande Foi o meu tataravô Em português nato Quando ele chegou na cidade Tinha aquele monte de gente assim na praça Olhando pro lugar lá na frente Lá no chão Ele era muito curioso Ele queria ver o que era Pra imporando as pessoas Dizia assim Dá licença que a vítima é meu porém Dá licença que a vítima é meu porém Dá licença que a vítima é meu porém Quando ele chegou lá no meio Tinha um burro morto E os homens da minha família São homens românticos e sensíveis Isso começou com o meu bisavô Meu bisavô casou lá na Pindoba Grande E foi passar a Lua de Mel Em uma cidade próxima Antigamente o transporte era feito Por uma carroça puxada por um burro Ele enfeitou a carroça Colocou minha bisavó lá E saiu pela estrada De repente o burro começou a correr Correr, correr, correr Não parava de correr Ele puxava as rédeas E o burro não parava Ele puxava as rédeas E não parava Até que o burro parou Ele foi lá na frente Olhou na cara do burro e falou Primeira Aí continuou a viagem De repente o burro empacou Não queria ir de jeito nenhum Ele começou a bater no burro Dá chicotada no burro O burro não andava Dá chicotada no burro não andava Ele desceu, foi lá Olhou na cara do burro e falou Segunda Aí continuou a viagem Aí meu bisavô viu umas flores Assim na beira da estrada Foi pegar as flores Pra dar pra minha bisavó Aí o burro foi embora Com a carroça Foi lá pra frente Parou uns dois quilômetros Lá na frente Aí ele andou até lá Quando ele chegou na carroça Ele pegou uma espingarda Foi lá na frente Olhou na cara do burro E falou Terceira Pegou a espingarda E pá Na cabeça do burro O burro morreu na hora Aí minha avó Minha bisavó ficou desesperada Falou Você é um animal Você é pior que o burro Você é um nojento Começou a gritar Ele falou Primeira E foi o casamento Que mais deu certo Na família Meu pai veio pra São Paulo Deixou minha mãe lá E veio pra São Paulo Assim que ele arrumasse Um emprego Um lugar pra ficar Ele mandaria Dinheiro pra buscar Minha mãe E meu pai Ficou sozinho Em São Paulo Não sabia o que fazer Começou ir nos bailes Quando a mulherada Ficou sabendo Que meu pai Era um cara De pindoba Grande Toda a mulherada Queria dançar com ele E meu pai Tinha um primo também O Manuel Que era português Meu pai gostava De brincar com o Manuel Aí um dia Meu pai chegou pro Manuel Falou Manoel De manhã em jejum Quantos pãezinhos Você come? Falou Olha José De manhã em jejum Eu como quatro pãezinhos Falou Não Você só come um Falou Não José Eu como quatro Falou Não Mas depois que você comeu Primeiro Você não está mais em jejum Falou Olha que legal Eu vou lá pegar o Joaquim Na padaria Chegou na padaria Falou Oi Joaquim De manhã em jejum Quantos pãezinhos Você come? O Joaquim falou Manoel De manhã em jejum Eu como cinco pãezinhos Falou Ralho Se você tivesse falado quatro Eu sabia a resposta Aí um dia Meu pai foi na padaria E o Joaquim Estava dando a maior festa Na padaria Comida Bebida Para todo mundo De graça Meu pai chegou Eu falei O Joaquim O que aconteceu? Ele falou Oi José Está vendo esse quebra-cabeça aqui? Eu demorei seis meses Para montar esse quebra-cabeça E estou dando uma festa Meu pai olhou assim Para o quebra-cabeça Era uma cabeça fácil de montar Dava para montar até na hora Ele falou Mas espera aí Você demorou seis meses Para montar esse quebra-cabeça Você está dando uma festa? Ele falou Porque na caixa está escrito De dois a quatro anos E eu montei em seis meses Bom Se alguém quiser fazer contato comigo O meu Instagram é Arroba Edson Sobral Humor Para shows Para eventos Obrigado Um beijo no coração E até a próxima semana Opa Esse foi seu Edson Sobral O meu povo Toda semana Ele está aqui Está bom? Oh meu pai do céu Que coisa boa E agora Vamos falar do que? Vamos chamar A Anai 10 Para cantar mais uma música Não é Anai 10? O microfone Oh meu pai do céu Que coisa boa Maravilha Bom demais Aí Anai Vem mais para cá O palco é todo seu Bom demais da conta Está aqui No canal Ricos Que beleza Gente Que coisa boa Muito boa Apresentando Mais uma vez O meu trabalho Dizendo para todos vocês A Anai 10 Já tem sete filmes Gravados 38 músicas Gravadas Inéditas Com vários trabalhos Várias apresentações Vários troféus Várias medalhas Gente Eu tenho uma bagagem Lindíssima Quem quiser acreditar É só me seguir Né? Que coisa boa E bora Solta o som E vamos cantar Mais um forró É o forró Do ratinho Escuta aí Gente Bacana O Brasil todo assistindo O programa do ratinho Tem milen Favorou Patimido Charopinho Tem Murilo E o Marquinhos Santos e a banda toca E mudou pra quarta-feira O famoso DNA O Brasil todo assistindo O programa do ratinho Tem milen Favorou Patimido Marquinhos Tem milen Marquinhos Santos e a banda toca E mudou pra quarta-feira O famoso DNA Deus te proteja Radinho O corpo do que você faz Você é bem natural Te admiramos demais Os humildes ajudando Os sonhos realizando Lá no sofrido Nordeste Vários poços Perfurando Os que não fazem nada Ficam só lhe criticando E você fica sorridente Com o hipope aumentando O Brasil todo assistindo O programa do ratinho Tem milen Favorou Patimido Charopinho Tem Murilo E o Marquinhos Santos e a banda toca E mudou pra quarta-feira O famoso DNA O Brasil todo assistindo O programa do ratinho Tem milen Favorou Patimido Charopinho Tem Murilo E o Marquinhos Santos e a banda toca E mudou pra quarta-feira O famoso DNA O ratinho é competente Corajoso ele é Resolvendo os problemas Entre o homem e a mulher Casos graves de doença Ele resolve também Ratinho do SBT A todos fazendo bem Ele é muito inteligente Ele é muito inteligente Não é comum O que é rude Ele sempre vai falando Aqui tem café no gulio O Brasil todo assistindo O programa do ratinho Tem milen Favorou Patimido Charopinho Tem Murilo E o Marquinhos Santos e a banda toca E mudou pra quarta-feira O famoso DNA O Brasil todo assistindo O programa do ratinho Tem milen Favorou Patimido Charopinho Tem Murilo E o Marquinhos Santos e a banda toca E mudou pra quarta-feira O famoso DNA Brasil O Brasil Ratinho Aqui tem café no bule Ó pessoal Ela já foi no ratinho De algumas vezes Eu amo bastante Eu amo bastante o ratinho Ratinho um beijão pra você Toda a sua equipe Toda a sua produção Que eu realmente Sou muito bem recebida Aí por todos vocês Gente Eu estou muito feliz Meu abraço Muita saudade Do meu lindo E maravilhoso Silvio Santos Que também Cantei aí com você Silvio Três vezes E todas as três vezes Eu ganhei o prêmio Máximo Gente Eu agradeço ao Mion Que cantei lá no Mion Também ganhei o prêmio Máximo E tu quer saber Quem é que estava lá nos jurados Eu vou falar Isso foi em 2017 Quem estava lá nos jurados Que me deu a nota máxima Foi a Filó Ô coitado Você lembra? Ô coitado Ela lá Lembra da Filó Tinha cinco artistas Aquela dupla Mateus Mateus e Jaime Não Não, não, não O menino que canta com ela Esqueci o nome da menina É E mais outros Que era o Mais dois Eram cinco jurados Que estavam ali E eu Meu Deus Tirou nota máxima Foi uma surpresa Foi uma alegria Aí chegou aquele Aquele negão Grandão Bem forte Me jogou nos braços E saiu comigo E eu balançando as notas 500 mil Gente, eu ganhei 500 mil Ai, olha que coisa boa Olha Só bagagem boa Só alegria A você também Meu lindo, lindo, lindo Príncipe Celso Portioli Te amo de paixão Muito obrigado pelo prêmio Também que ganhei de você Gente, olha Eu tenho uma bagagem muito linda E eu amo vocês Ó, de coração É a Naí Paraibana Arretada Naí 10 Beleza Beijos Daqui a pouquinho Você volta pra cantar Mais umazinha Tá bom? Hoje o especial É todo meu, né? Aí, olha Que coisa boa Beleza Obrigado Obrigado Pessoal Carnaval tá chegando E tá na hora De fazer abadá De fazer máscara Meu diretor Rainha das máscaras Show de bola Se você precisar De fazer o abadá Pra o seu bloco Precisar de colocar O carnaval na rua Tá ali, ó Abre mais um pouquinho Meu mestre Meu diretor Grandão Aqui pra todo mundo Ver aqui, ó Oi A rainha do abadá Tá bom, ó Telefone, meu povo 9134 Calma Deixa eu voltar aqui 91347691 Repetindo o telefone 91347691 Lá a rainha Ela faz abadá Faz camisa Faz máscara E é a nossa patrocinadora Do Fumaça Visita, tá bom? Essa semana vai tá lá Toda a equipe do Fumaça Vai tá com camisa Vai tá com tudo Pra gente poder fazer O quadro Fumaça Visita Aonde que eu vou ir? Em várias escolas de samba Pra poder mostrar Como que é Agora nesse finalzinho De carnaval Tudo Patrocínio Da rainha do abadá Tá Ela vai tá lá Ó Repetir o telefone 91347691 Tá bom? Opa Aí, ó Show de bola Show, show, show E deixa eu ver mais o quê Vamos colocar Vamos colocar um pedacinho Do clipe lá Do nosso amigo Pra o povo poder ver Aí, apenas gratidão Bora com o clipe, meu povo Em Brasília, 18 horas O vírus chegou Está sendo enfrentado por nós Cometido de uma gritezinha Ou resfriadinho E brevemente passará Os empregos devem ser mantidos Devemos sim voltar à normalidade Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Deixa eu ver o que Meu diretor, hoje você viu que os comentários aqui Tá meio parado É Meu povo, vamos comentar no face lá Meu povo, vamos dar aquele Aue, vamos falar um pouquinho Tá bom E meu diretor Pode tirar aqui E pessoal, a gente também tem Um super ibope Na Bahia Ali, Eunápolis, Gandu Itabune, Léus Região sul da Bahia, lá no norte E junto aqui tá uma das nossas patrocinadoras Val, vem com Val Simbora, ricos Uê Programa igual a este Não se encontra por aí É por isso, fumaça Que eu estou aqui Como diz o MC Kelvin Salve, salve família É assim que fala, salve, salve família Meu nome é Valdemir Sou comerciante aqui na cidade de Gandu Sul da Bahia Passando pra dar os parabéns aí A fumaça Que nome top, viu? Parabéns aí pelo seu programa Canal ricos Conte comigo Vem com fumaça Só vem Aí meu povo Vem com a Val Tá bom Gandu Bahia Beijo pra minha irmã também Tayane Beijo pra você Arquiteta Se você estiver aí na Bahia Daqui a pouco vou mostrar O comercial dela Ela é Engenheira Tá Prisando aí Show de bola Deixa eu mandar um beijo Pra minha outra gatona Pra minha irmã Tatiana Coisa linda Ô meu amor Na minha vida Minha irmã Cleciana Da Rainha do Abadá Tá pessoal Precisando de Abadá Liga lá na Rainha do Abadá Ó Boutique 15 É só você ir no Instagram Tá bom? Boutique 15 Vai lá E... Meu povo Vão de música? Bora de música? Bora? Bora de música então ó Vem aí ó Show Fumaça Junto com o pagode com os mano Solta aí ó Vê que coisa boa Obrigado meu povo E vamo fechar com o Barabará Meu povo Vamo lá É Barabará Barabará É Barabará 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 Você tem um olho A teu beigo de menina Vai Barabará Barabará Seus trabos juntam Meu menina Me alucina Barabará Barabará Eu sou o fumaça e vim te conquista É Barabará Barabará Meu samba de gente vem pra arrasar Seu jeito meigo De samba garota me alucina Seu jeito meigo De samba garota me alucina Vai Barabará 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 É Barabará 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 Segundo eu vou pro samba Só pra distância Vai Barabará 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 Na quinta é dragões O pagode tá lá Barabará 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 Na sexta é pagodinho Eu vou faturar Barabará 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 No sábado é barco que lá eu vou tocar Barabará 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 Domingo tem lenda Lá vão ensaiar Barabará Barabará Segundo eu vou pro samba Só pra descansar Seu jeito meigo De samba garota Me alucina Seu jeito meigo De samba garota Me alucina Barabará 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 Você tem um olhar tão bem gude, menina Seus lábios juntam, meu menina, me alucina De samba diferente vem pra arrasar, seu jeito meigo De samba garota me alucina, seu jeito meigo De samba garota me alucina Obrigado, meu povo! Então, meu povo, esse é o Pagode com os Manos junto com o Fumaçaí, ó, que coisa boa! A gente tocou lá no Espetinho Tamandaré Em falar nisso, mandar um oi pro Espetinho Tamandaré Eu transmiti ao vivo pelo Facebook Ficou muito, 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 muito show! É! Vai, meu povo! Sabe que eu tenho que faturar, né? E eu gosto desse negócio de faturar, né? É, vou! Então, só pra não esquecer aqui, ó Pô, nem tá pronta, fubá aqui, ó Chega bem pertinho aqui, ó, pra mostrar aqui, ó Tá vendo, meu povo? Um real Um real no Mercado do Mineiro Promoção pro Show do Fumaça Fala que viu aqui, ó Não esquece, não Vai lá no Mercado do Mineiro e fala Mineiro, eu vi lá no Show do Fumaça A polenta pronta, xodó Um real Sério É, fi, rápido, rápido, rápido Mostra aí o Mercado do Mineiro de novo aí, ó Pra gente ver Oi, pessoal, tudo bem, ó? Deixa aqui, eu tô no Mercado do Mineiro Aqui na Rua dos Estudantes 544 aqui, ó Um dos patrocinadores do programa, né, Mineiro? Aqui, ó Manda um oi aqui, Mineiro O povo aqui, ó E ele é um dos apoiadores do Show do Fumaça Então, meu povo Não esqueça Toda segunda-feira A gente tá aí, ó Obrigado, meu povo Dá aquele oi, Mineiro Qual que é o endereço? Fala aí pra mim, Mineiro Estudante 544 Aí, ó, que coisa boa Obrigado, meu povo Rua dos Estudantes 534, tá, meu povo? Vai lá, ó No Mercado do Mineiro Show de bola Show de bola Obrigado, Mineiro Show de bola Meu povo Em falar nisso Obrigado Eu tô tão feliz Que eu consegui Mil seguidores do YouTube Ô, meu pai do céu Eu tô em festa, meu povo Obrigado, obrigado A todos vocês que estão me seguindo lá No Instagram Não deixa de me seguir No Instagram, tá, meu povo? Fumaça P-H-U-M-A-C-A Fumaça com P-H, tá? Underline 23420, tá? Fumaça 23420 Ó Ô, Paulo Tamo junto Melhor que o BBB Ó Aí sim Olha só Provavelmente aqui não tem falsidade Aqui não tem conspiração Aqui só tem só alegria É Aqui a gente tá no canal Ricos Naí Vamos cantar Aquela saideira E vamos fazer uma poesia Vem Vem cá Ó, meu povo Aí Olha só Ó, meu Instagram ali Ó É eu Fumaça Tudo junto Só me seguir lá Ó Tem pouca publicação aí Mas vou ter mais Tá bom? E pessoal Não deixe de me seguir no Instagram Fumaça 23420, tá? Meu povo 23420, tá? Não esquece não, ó 23420, tá? Que esse é o número Fumaça Desculpa aí O produtor acabou de seguir Aí Eu tô vendo agora Que eu vi que deu Não tava Aí Aí, ó Se não puxa a orelha Não tava seguindo Beleza Puxa Tô mais no Face Então, Fumaça E a gente encerrando O nosso trabalho aqui hoje Já, já, né? Que vai acontecer, né? Aí, ó Encerrando o trabalho Vamos de poesia Pra o dia da mulher Vem cá de poesia Poesia pro dia da mulher Olha só O dia da mulher Você tem suas irmãs Tem sua mamãe Tem sua vovó E a gente tá aí Comemorando Amanhã O dia internacional Da mulher Aí Coisa boa Então Como a Naidez Tem mostrado aqui Já, graças a Deus Três músicas E já falei E repetir pra todos vocês Que eu tenho 38 músicas gravadas É músicas É cordéis É poesias Eu faço cordel de repente Eu faço Eu também sou repentista Gente, eu tenho um monte de coisa Pra falar pra vocês Cordel Mas hoje Eu quero Com muito carinho Do meu coração A sua mamãe As suas irmãs A sua esposa A namorada do Ricos A todo mundo, gente É uma homenagem belíssima Eu sempre tenho Todas as minhas poesias Na cabeça Decoradinha Mas agora Eu vou ter que dar uma olhada Porque eu esqueci É muita coisa Ah, então O pau cresceu É muita coisa E pode ficar à vontade Pra falar a poesia Beleza? Eu vou Lógico Eu não vou pedir uma música de fundo Porque eu também não ensaiei Nem falei nada Mas eu vou falar A poesia Em homenagem A mulher E o título Dessa poesia Da minha autoria Gente É assim Mulher coragem Eu não coloquei A coragem da mulher Não Eu fiz o título Mulher coragem Que diz assim Tem mulher na guarda metropolitana Tem mulher na política A governar Tem mulher pilotando o metrô E tem mulher na polícia militar Tem mulher que é montada em seu cavalo Em rodeio Tira em primeiro lugar Tem mulher que pilota o seu metrô E lá na roça Ela dirige um trator Dá estudo pra seus filhos Ser doutor Com muito esforço Sua família Educar A mulher É como a brisa fagueira Quando sopra Aditando os matagais Entre todas as obras divinais A mulher para o homem É a primeira A imagem da mulher É feiticeira A mulher em criança Brinca e sonha A mulher por comum Sempre a risonha A mulher quando é nova Cheira a leite A mulher numa festa É um enfeite E sem mulher Esse mundo era tristônio Deus fez o céu azul Lá no firmamento E a morada das estrelas luminosas Fez a mulher desenhada como a rosa E o homem bem conhece o seu valor Como a rosa exala o seu odor A mulher tem o mesmo cheiro ameno E no mundo Não há grande nem pequeno A mulher A tudo é Superior Essa é a minha poesia Homenagem às mulheres E encerrando Nós vamos cantar o Vem pra cá Né, fumaça? É o Vem pra cá Que tá na telinha Vem pra cá Vem pra cá Onde está aqui Aqui, aqui Na TV Web Canal Ricos Não, calma, calma Eu estou no Canal Ricos, né? Canal Ricos Isso TV IPTV IPTV TV Tá em mais de 500 Adobe Em mais de 500 Vai falando Vamos, vamos Tá em mais de 500 É, como que é o nome? Tá mais em 500 Edons É transmitido pra todo o Brasil Pra fora do Brasil Fora do Brasil Vários, vários países, né? E Portugal Deixa eu falar uma coisa Bacana Portugal, 10% Gente Do meu Ibope É de Portugal Portugal, estamos aí Obrigado, Portugal Meu abraço 10% Ó, e outra coisa O Canal Ricos Dentro do IPTV Beleza É uma das 10 emissoras Mais vistas Bacana Dentro do IPTV Ó, e detalhe Tem Edons Que a gente é em primeiro Que bacana Isso é bom demais Ó Aham E pra quem não sabe A gente já tá chegando a quase 2 milhões de telespectadores Bacana Que já viu o show do Fumaça Que já viu o Barabará Aqui, olha o povo Aí o Barabará E agora a Anaí junto com o Fumaça A Anaí vai subir também igual a Foguetão Aí, ó E naí Aí há inscrições E bora pra música, Rico É isso aí Ó, vem pra cá É o Porró da Daí Eta Estou doidinha pra arrumar um casamento Viver só já não aguento Preciso de um amor Me dê carinho Um beijo E café na cama Pra manter acesa A chama e acalma Esse calor Cuidar da casa E educar nossos filhinhos Com amor e com carinho Muita harmonia e paz Vem meu benzinho E acredite no que falo Quero ser seu grande amor Só você me satisfaz Te dou dinheiro Te dou dinheiro, cheque e cartão de crédito Se entregue para mim Você vai ter muito mais Te dou dinheiro, cheque e cartão de crédito Se entregue para mim Você vai ter muito mais Vem pra cá Me amar Se não vem pra cá Eu vou pra lá e fico lá Vem pra cá Me abraçar Se não vem pra cá Eu vou pra lá e fico lá Vem pra cá Me amar Se não vem pra cá Eu vou pra lá e fico lá Vem pra cá Me abraçar Se não vem pra cá Eu vou pra lá e fico lá Bacana! Estou doidinha pra arrumar um casamento Viver só, já não aguento, preciso de um amor Me dê carinho, beijos e café na cama Pra manter acesa a chama e a calma, é calor Cuidar da casa e educar nossos filhinhos Com amor e com carinho, muita harmonia e paz Vê meu benzinho e acredite no que falo Quero ser seu grande amor, só você me satisfaz Te dou dinheiro, cheque e cartão de crédito Se entregue para mim, você vai ter muito mais Te dou dinheiro, cheque e cartão de crédito Se entregue para mim, você vai ter muito mais Vem pra cá me amar Se não vem pra cá, eu vou pra lá e vim por lá Vem pra cá me abraçar Se não vem pra cá, eu vou pra lá e vim por lá Vem pra cá me amar Se não vem pra cá, eu vou pra lá e vim por lá Vem pra cá me abraçar Se não vem pra cá, eu vou pra lá e vim por lá Oi! Coisa boa! Que coisa boa! Nossa senhora! Tô doidinha pra arrumar o casamento, tô doidinha. Pra dizer, eu vou brincar um pouquinho aqui com você. Acontece o seguinte, lá no meu programa, que eu dirijo há três anos, o programa na TV Curuçá, dirigia a TV Cinec, abraço pra vocês aí, Rodolfo, todo mundo, e também a CDK. Gente, eu recebi uma mensagem aí, o ano passado, é de uma pessoa de Ilha da Madeira, de Portugal, dizendo que achou a Nair 10 muito charmosa, muito bonita, e que tava doido pra casar. Rapaz, então eu ainda tô lá, na TV Curuçá, liga pra mim, rapaz, eu ainda tô solteira. Aí! Gente, um beijo, obrigada, gente, brincadeira, viu? Quantos anos de carreira você tem já? 45 anos. 45 anos de carreira. Eu comecei cantando, meu amor, com o Genival Lacerda. Genival Lacerda? Era, foi o meu, o homem da barrigona, é o homem do Galeguinho do Zaya Azul, né? Sem menina o Chiqui Chiqui. Galeguinho do Zaya Azul, Galeguinho do Zaya Azul. A gente começou com ele. Então, é assim, ele foi a minha inspiração, né? Nos anos 60, depois a gente deu uma parada, mas eu já fui miss da minha cidade, eu já fui princesa na nossa Rádio Barburama de Campina Grande, um beijo pra você. Campina Grande? Se você ainda estiver vivo, meu irmão, aceite meu abraço, porque eu comecei aí no teu programa, juntamente com o nosso ícone, o nosso amigo, o nosso forrozeiro, ele era tudo pra gente. E ali o Genival Lacerda me incentivou neste caminho da música. E eu agradeço a ele, João, João, João Lacerda, filho dele, meu abraço, meu beijo pra vocês, graças a todo mundo. Gente, eu tenho uma bagagem linda e maravilhosa. Genival Lacerda, comecei cantando com ele nos anos 60. E ele é bom, ele não, e ele é bom. Olha, ele era, ele era muito bom, já tá fazendo quase três anos que deu um levô, né? E pessoal, quem quiser o disco dele, tem lá na Livraria São Paulo, tá? Tem, não é? É, lá na Livraria São Paulo tem, e até nesse programa aqui, dá uma olhadinha hoje no negócio fechado, que vai ter um cara lá que ele pega, ele compra os LP lá na Livraria, Ele vai nos artistas, nos cantores, pede pra ele autografar e depois ele vende bem mais caro. Que beleza! É sério! Eu também gostaria de avisar, aproveitando, lógico, a toda essa grande audiência, olha lá ele pôs ali o nosso Genival, né? Aproveitando essa grande audiência, essa potência do nosso canal Ricos, eu gostaria também de dizer pra todos vocês, eu tenho um repertório muito bonito, muito bom, pra fazer show em qualquer lugar. E telefone pra show? Eu posso, tem telefone pra show. E também tem o meu canal, né? Então, eu tenho um repertório juntamente, lógico, com o Genival Lacerda, Elba Ramalho, o Flávio, José... Gente, eu tenho uma bagagem linda de músicas prontas em pendrive, pra gente saltar aonde chegar. Eu faço minha festa. Então, vamos começar assim, qual que é o telefone pra contato? Elba Ramalho. Olha, meu telefone pra contato, linda minha Elba, Minha Elba Ramalho, é o meu telefone pra contato, gente? Por gentileza. É Nair 10 11 969 710 943. Você pode também me encontrar no Facebook, Nair Alves. Tem o meu canal também do YouTube, que está bombando, graças a Deus. A Nair 10 Show e o outro, Nair 10 Oficial. Que você vai poder acompanhar e ver as minhas bagagens lindas e maravilhosas. Não gosto, vou ser muito sincera com vocês, gente. Me desculpa, mas eu tenho que falar. Eu não adoto, eu não gosto de... Eu, eu, Nair, é fazer trabalhos pornográficos. Trabalhos que não agregam a nossa idade, né? Mas eu não tenho nada contra aos MCs, aos funks, às pessoas que fazem. Porque eu digo assim, fumaça, você veja bem, meu irmão. Se você vai combinar comigo agora, você vai dizer. Se eu tiver errada, me corrija. Pode falar. Mas eu quero dizer para toda a população artística que cantar, compor, declamar, ser artista, fazer teatro, fazer humor, é dom de Deus e ninguém toma. Porque Deus está com a gente. É dele que vem a sabedoria. Muito obrigada e um abraço para toda essa galera linda e maravilhosa. Espero que minhas amigas possam acompanhar esse trabalho. Acompanha, tá? Eu creio que eu vou ter na minha mão esse trabalho para mostrar para a minha campina grande, para minhas amigas, ver que eu estou aqui no canal Rico. No show do fumaça aí. No show do fumaça. Maravilha. Gente, beijos da Naí 10. Obrigado, Naí 10. Muito obrigada. Você está sempre convidada a vir aqui, tá? Maravilha, maravilha. Eu sou bem desse Dia das Mulheres tão especial. Você viu que poesia linda? Eu vi. Ai, que linda essa poesia, né? Arrepia. E o fundo que meu diretor colocou também na hora da poesia ficou bonito, não ficou? Maravilha, maravilha. Obrigado. Muito obrigada, querido. Obrigado, Naí. Agora eu vou regressar para São Paulo, porque o tempo acabou, gente. Olha, já vai dar 7 horas da noite. Aí, ó. Obrigado, Naí. Obrigada a você, querido. Muito obrigada mesmo, viu? Deus abençoe. E meu povo. Antes de eu ir embora, deixa eu só mostrar aqui o meu novo patrocinador. Vou falar do Açaí do Hélio de novo, que Açaí do Hélio está junto com a gente. Vou mandar um beijo para a Rainha do Abadá. E eu acho que só. Então, vamos começar por onde, meu diretor? Para eu poder ir embora? Vamos nesse daí. A Rainha do Abadá. Beijo, Cleciana. Telefone 913-476-91, tá? Precisando de Abadá, qualquer coisinha. E é patrocinador oficial do quadro Fumaça Visita. E semana que vem vocês vão ver aqui, ó, que eu vou estar lá na Lava Pés. Um beijo para a minha presidente Rose, para o meu presidente Ayrton Graça. Tamo aí, ó. Ele vai estar aqui semana que vem, ó. Vamos filmar ele lá, o Ayrton Graça. Aquele, é, você é o negão de tirar o chapéu. Isso. Pessoal, na tabacaria do Ricardo lá, ó. Bebidas, tabacaria, conveniência, show de bola. Rua Guariúba, número 212. Lá em Itaquera, tá bom, pessoal? Show de bola. Lá tem lugar, bebida, tudo para colocar o seu naguilê, para colocar tudo. O próximo... Antes que eu esqueça, para não esquecer ninguém, ó. É... Pop Interativo. Vou estar lá, tá bom, pessoal? Não deixe de assistir sexta-feira, às 15 horas. Vai estar lá o Derico. Esse é o sexta-feira do Jô. Vamos para o próximo, para não esquecer de falar ninguém aqui, na sequência. Ah, cadê a feira de cosplay? Ah, é, não posso esquecer de falar, pessoal. Bailão da Marja Produção, tá bom? Lá no nosso amigo Laudes, lá do Ricardo, ali, ó. Muito show de bola, tá bom? Vai estar lá. Fumaça também vai ir lá. Vou, vou, vou... Vamos ver se eu conto os dois funkzinhos lá com os meninos da Marja Produção. Às 22 horas, tá bom? Pode levar seu naguilê e tudo. Aí, ó, pessoal. Vamos falar do... Parque Green, lá da feira que vai ter do... E o cosplay, eu vou estar lá, tá, meu povo? Minha fantasia já está pronta. Show de bola. Dia 19 de março, lá em Barueri, no Parque Municipal, tá bom? Vou estar lá e falar nisso. Um abraço para o meu amigo Josias, do Clique Barueri, da VUPIT. Ô, meu pai do céu, meu ex-patrão, gente boa pra caramba. Eu vou ver ele lá. Ele já falou para mim, já confirmou também que vai estar lá, tá, meu povo? Então, não esqueça. Da... O banner da... Cris? Da rádio, da Cris? Cris? Aquele beijo para você, tá? Rick Bastos? Estamos juntos. Ah, a Estela também. Aí, ó, a Estela, estamos juntos. Aí, ó, no Almanac do Samba, com a Estela. Tá bom? Todo sábado, às 13 horas. Vem falar nisso, meu povo. Estela, estou esperando a gente confirmar o dia que eu vou aí, tá? No Almanac do Samba. Show de bola, show de bola, show de bola. Gente boa, a Estela. Ô, meu pai do céu. Ela também é do Cidadania, tá, meu povo? Então, vamos lá. Olha só que coisa boa. Deixa eu ver mais quem aqui para não esquecer ninguém, que eu não posso esquecer ninguém. Ó, meu povo não esquece. Livraria São Paulo, tá lá. Toda quarta-feira, gravação ao vivo do programa Negócio Fechado. Ao vivo não, mentira. Aqui ao vivo é só aqui, tá? Vamos estar gravando Negócio Fechado e qualquer coisinha tá lá. Opa! Aqui, ó, nossa amiga Cris Pires. Aí, ó, programa Reduto do Samba. Gente boa. Me fala nisso, eu tô esperando pra ir no podcast dela, tá? Cris, pode ligar pra mim. No dia que for, é só falar que eu tô aí, tá bom? É entrevista direto. Vocês estão aí? Olha só, o palco interativo aí, ó. Toma aí, você viu aí, ó. Isso vai fechando. Vamos estar lá. Programa da Estela. Eu acho que já falei de todo mundo. Já falei... É. Já falei de tudo. Já falei da Ediclé Produção. Tá bom? Já falei da Gráfica P, tá bom? Se precisando de Artes Gráfica. 98503-8091. Aqui, ó. Agora vai vir um outro programa da Cris aqui. Quer ver que coisa boa? Daqui a pouquinho aparece na tela que o meu diretor é rápido. Já foi lá no site dela. Ela já pegou aqui, ó. Cris Pires e banda. Aí, ó. Shows e eventos. Só chamar ela. Ô, meu pai do céu. Ela e todo o pessoal ali, ó. Que vai tocar com ela. Samba ao vivo. Samba de primeira qualidade. Hum? É. No Morro Grande. Ela vai estar lá no Morro Grande. Show de bola aí, ó. Vou ir lá no Morro Grande. Vila Lara. Vila Lara. Aí, ó. Deixa eu ver quem. Já mandei pra todo mundo. Já falei dos jornais que eu vou estar. Jornal do Cambuci. Jornal do Centro em Foco. Ó, pessoal. É o seguinte. Passou aí Barabará. Ainda tá aberta, tá? A inscrição. Pra quem fizer o melhor TikTok da música. Barabará. Bará. Barabará. Quem fizer o melhor Barabará vai estar concorrendo a celular e tatuagem, tá bom? Tatuagem do meu amigo Milton. Milton, cadê? Deixa eu pegar aqui o... Puxa, depois eu coloco o telefone do Milton aí na tela, tá bom? Milton, tamo junto. Muito obrigado, parceiro nosso. Um dos melhores tatuadores de todos. Ele tatua tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, tá, meu povo? Agora, nesse exato momento, ele tá no Rio. Ele até postou hoje, colocou nos status lá. Uma cachoeira linda que ele tava. Ô, meu pai do céu. Que vontade de tá aí, Milton? Com esse calorzão aqui, porque tá calor, meu povo. Tá calor aqui em São Paulo. Não sei como que tá o resto do Brasil aí, mas aqui em São Paulo tá um calor que... Puxa, ó. Ó como minha testa tá... Chega tá suadinho aqui, ó. Ô, meu povo. Meu diretor. Oi. Eu preciso enrolar o povo mais com o tempo aqui? Olha, deixa eu ver aqui, fumaça. Falando isso, aproveitando, fumaça. Após o programa do fumaça, hoje tem o negócio fechado dois, certo? Caiu. Não, é normal. Não caiu, não. É o mouse aqui. Tem o negócio fechado dois, pra vocês assistirem. Tá muito legal lá na livraria, como o fumaça falou. E também, fumaça, neste sábado, eu estive lá no CTN, como você viu. Eu vi, meu povo! É... É, vocês têm que ver dentro da programação do Canal Ricos, agora exclusivo. Fala aí, meu diretor. Então, a gente teve com a abertura do sabadaço no CTN, em comemoração de 30 anos, do CTN, e também 30 anos de carreira do Frank Aguiar. Frank Aguiar. Frank Aguiar, eu conheci ele lá no Glicério, com o seu Deda. Ô, meu pai do céu, me fala nisso aqui, ele abraço pro Deda, Deda, meu amigo, show de bola. Foi a primeira vez que eu vi o show do Frank Aguiar, foi aqui, ali no Glicério. Ali, sério? Ele era... Tava lá direto. E falar nisso, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da padaria 5 Estrela, ali, ó, no lado do Duque de Caxias, ali no Glicério. Show de bola. Ô, Frank Aguiar, também tá lá. Você vai na padaria 5 Estrela, tem logo um poster bem grandão. Do Frank Aguiar, junto com o seu Wilson, da padaria 5 Estrela. Aí, ô, seu Wilson. Tamo junto, depois eu vou passar aí pra comer aquele... Ó, lá é um dos melhores lanches de madrugada, 24 horas a padaria 5 Estrela. 5 Estrelas. Um dos melhores lanches na madrugada, ali, na região da Liberdade, tá? Fica aberto há 24 horas a padaria. Então, Ricos, mas vamos falar de Frank Aguiar? Então, teve a entrevista, ele foi muito legal lá com a gente na entrevista. E, como ele também tinha, ele tá com 30 anos de carreira também. 30 anos, ô, meu pai do céu. É, 30 anos. Então, eu até brinquei, brinquei com ele. Esqueci de brincar na hora da entrevista. Mas a gente brincou, depois brincou na hora, podia ter colocado. Eu ainda falei assim, então, o show do Frank Aguiar deveria se chamar, essa semana no CTN, é 30 por 30. Aí, o meu diretor ali na tela, ali, ó. Que coisa boa. Meu povo, pra quem não conhece, esse daqui é o Ricos, tá bom? O Sombra apareceu. Ele tem um programa aqui, quase diariamente, às 9, o show das 9, tá? Papo das 9. Papo das 9, isso. E a gente entrevistou ele, bateu um papo com todo mundo lá. Teve também um pessoal que cantou artista daqui da região. E já tô fechando com eles pra tá vindo aqui em algum dos programas, tanto no seu, no meu, no da amada. Ih, ó, que coisa boa. Teve um sanfoneiro muito bom. E o Frank também prometeu que vai vir aqui. Assim que a agenda dele estiver tranquila, ele vai vir. E agora a gente vai começar de novo a registrar os shows, como o Canal Rico sempre foi. Como tá voltando tudo ao normal, a gente vai voltar também a registrar os grandes shows aí de São Paulo. Ó, e dentro da programação aqui, você vai encontrar o show do Frank Aguiar, o show do Cassiano, o show mais recente. Ó, o último, mais recente, a gente teve a Cássio. A Cássio. Pabllo do Arrocha. Pabllo. Thierry. É, teve a Gabi Martins também. Aí tem, entre outros, tem Marília Mendonça, tem Zé Ramalho, tem Eduardo Costa, tem o, como é que chama? Barões da Pisadinha. Pessoal, e eu vou tá fazendo um show novo lá do Laudes, pra gente tá colocando aqui dentro da programação do Canal Ricos, tá bom? Aquele show maravilhoso, vou chamar toda a banda, violão, fazer aquele show pra tá aqui dentro da programação. Mas quem tem lá dentro da programação, Ricos? Bom, agora tá tendo também o professor Odair Ahamed, professor de história. Tá fazendo, ele vai começar a fazer, a gente tá fazendo gravado, mas ele vai começar a fazer ao vivo a partir das 23 horas, tá? Por que que eu falo que, por que que o programa dele é mais à tarde, gente? Porque, além dele ser professor de história, filosofia, política, contemporânea, ele também é da parte árabe, ele ensina a escrita árabe. Então, como ele tem muita gente que mora lá fora, devido ao fuso horário, pra ele é melhor ele fazer as 23 horas pra tá coincidindo os horários, pra poder assistir aqui no Brasil e também lá fora no Brasil. Então, quem quiser acompanhar, é às 23 horas o programa do professor Odair Ahamed, ao vivo, tá? Odair? Odair Ahamed. Pessoal, não sei falar esse nome não, tá? É Odair aí, ó, do professor Odair. Esse segundo nome dele eu não vou conseguir mais lá, eu nem vou tentar, porque... Eu já faço muita vergonha ao vivo, meu povo, vou passar um pouquinho mais, Oramed, né? Né, vou... Quer ver, ó, peraí, vamos fazer assim a fumaça. Odair Oramed? Doutor Odair Ahamed. Doutor Odair, toma aí, ó, bem-vindo ao ricos, tamo junto, tá bom? Junto misturado. É, e falar nisso, meu povo, eu vou terminar com aquela música clássica que eu adoro, vou terminar com barabará pra vocês, tá bom? E... Obrigado. Mandar um beijo pros meus gatinhos Seda, Smoke Pipe. Ô, meu pai do céu. Mandar um beijo pra Sueli, pra Laís, pra todo mundo. Mandar um beijo pra quem eu esqueci, pra quem não esqueci. Já mandei uns beijos pra minha irmã pra nós arrumar a briga. Ô, é, você dá um arrumo. Beijo pra mim as três subinhas. Beijo pro... Arthur, meu subinho gato, ô, meu pai do céu. Lívia, Bia e Duda aí, ó. Não esqueci de ninguém, tá bom? E... Vamos de barabará, meu diretor. Vamos lá. E até semana que vem, meu povo. Semana que vem, toma aí. Obrigado a todos. Obrigado aos meus patrocinadores. Que garante, ajuda a gente tá aqui, ó, meu povo. Que a gente tá aqui graças aos patrocinadores. Se você quiser tá junto com a gente, pode ligar pra gente, Clé Produções, 33410229. Ó, e fala, semana que vem a gente vai ter o Mário Mudanças aqui também com a gente, que vai ser um dos nossos novos patrocinadores, tá bom? Tamo junto, Mário. Vai ter o Mário aqui, deixa eu ver mais quem. Ah, eu acho que já falei de mercado, já falei de um real, já falei da Açaí do Elio, já falei da Laudes, já falei da tabacaria lá do nosso amigo Rogério. Obrigado, Anaí 10. E... Parabará, né? Não, calma, deixa eu mandar um beijo pras meninas lá do Ratinho, pras dançarinas do Ratinho lá de... As dançarinas do Ratinho de Giparará, Rondônia. Rondônia? Fih, Giparaná, já tive aí. Ô, ricos, já vendi muito livro ali naquela região de Rondônia ali, ó, ricos. Vem de muita Barça, ó, né? Vem de muita Barça Planeta ali, ó. Ô, meu pai do céu, vem de muita enciclopédia da minha vida, ô, meu pai. E deixa eu ver mais o quê, já mandei um beijo pro Juventus, do Glicério, da Liberdade, tamo junto, domingão tem jogo, é estreia de campeonato, tô lá. E vamos com o Barabará aqui. Ó, mandar um alô pro pessoal do Black Team aqui, ó, também, tamo junto. E vamos Barabará a moda de pandeirinho hoje, que eu vou tocar o pandeiro da Black Team, ó. Isso é bom demais, ô, pai. Barabará e para é. Barabará e para é. Barabará e para é. Barabará e para. Para, você tem um olhar tão meigo de menina Vai, para, para, para Seus lábios juntam meu menina, me alucina Para, para, para Eu sou o fumaça e vem te conquistar É, para, para, para Meu samba diferente vem pra arrasar Seu jeito meigo De samba, garota, me alucina Seu jeito meigo De samba, garota, me alucina Vai, para, para, para Lindo! Para, para, para Para, para, para Para, para, para Você tem um olhar tão meigo de menina Para, para, para Seus lábios juntam meu menina, me alucina Para, para, para Eu sou o fumaça e vem te conquistar É, para, para, para Meu samba diferente vem pra arrasar Seu jeito meigo De samba, garota, me alucina seu jeito meigo De samba, garota, me alucina Diz para, 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 para Diz para, 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 para Para, para Para, para, seus lábios juntam meu menina, me alucina, para, para, e para, eu suco fumaça e vim te conquistar, é, para, 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 meu samba diferente vem para arrasar, seu jeito meigo, oh, que samba garota, me alucina, seu jeito meigo, oh, que samba garota, me alucina, seu jeito meigo, oh, que samba garota. Samba garota, me alucina, vai, para, para, e para, e para, e para, é, para, 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 obrigado meu povo, tamo junto, vejam, não saiu do canal ricos, veja o negócio fechado aqui, tá muito bom, obrigado meu povo, tchau cena, tchau pipe, tchau smoking, obrigado, não esqueça de acessar lá, Fumaça, fumaça, fumaça e fumaça no Youtube, fumaça no Instagram, 23420, obrigado e tamo junto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.